No quadro Viver Bem, vamos falar sobre prematuridade. Destaque para a campanha Novembro Roxo, que chama a atenção para o tema. Um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde aponta que 15 milhões de bebês nascem antes do tempo por ano no mundo e mais de um milhão morrem dias após o parto. A prematuridade é a segunda causa de morte de crianças com menos de 5 anos de idade. Fica atrás somente da pneumonia. No Brasil, assim como em outros países, a prematuridade é considerada um problema de saúde pública. Sobre o assunto, quem conversa comigo hoje é a médica pediatra e neonatologista Tatiane Rota Migliorini. Doutora, boa noite e bem-vinda. Boa noite, obrigada. Tão importante a gente falar desse assunto, né? Com certeza. Quando a gente fala, doutora, em uma gestação, nós sabemos que normalmente ela se estende até 40 semanas, né? Ou então nove meses. Quando que um bebê é considerado prematuro? A gente considera a prematuridade quando essa gestação, né, ela é interrompida antes das 37 semanas, né? A gente tem um conceito também do prematuro tardio que a gente fala, né? Que são bebês que nascem entre 34 e 37 semanas. São bebês que têm um pouco de menos risco, né, da prematuridade, mas que ainda têm os seus riscos mesmo. Quando nasce antes ainda, é assim, tem uma nomenclatura específica? Não, seria daí os prematuros mesmo, né? A prematura tardio e os prematuros. Tá certo. A gente pode dizer que existe uma causa pra prematuridade, pra que um bebê nasça antes do tempo, doutora? Essa pergunta é meio difícil de responder, sabe? Porque às vezes sim, às vezes não. Tem às vezes gestações que se interrompem, que a mulher ainda trabalha de parto e a gente não consegue descobrir o porquê, né? Mas sim, existem algumas gestações que a gente considera de risco, né? Então, algumas coisas relacionadas ao bebê, como, por exemplo, malformação do feto, gemelaridade, né? Quando são mais de um bebê na barriguinha da mãe, né? E principalmente casas maternas. Então, mães, por exemplo, hipertensa, infecção no trato urinário, né? Infecção de bexiga aí no final da gestação, né? E acho que principalmente pré-natal inadequado, né? Quando a gente fala de prematuridade, a gente precisa falar de pré-natal. Eu acho que é o que vai prevenir esse parto prematuro, né? Seria o pré-natal feito de forma adequada e a gestante seguir as recomendações, né? Fazer os exames que são recomendados, levar uma vida saudável nesse período, né? Com certeza, é muito importante. O risco de complicações aumenta. De acordo com o grau de prematuridade desse bebê, Quais são essas complicações ou as mais comuns quando a gente fala em prematuridade? Sim, né? Quanto menor o bebê, né? Então, quanto menos tempo ele passou ali no forninho, que eu costumo falar, né? Que não deu tempo de se formar todos os órgãos. Ele, sim, ele vai ser mais prejudicado mesmo, né? A gente fala bebês abaixo de 34 semanas, tem mais risco, né? E principalmente abaixo de 30 semanas mesmo, né? E as complicações são essas. São relacionados a órgãos que ainda não terminou a formação, né? Tem algumas coisas que terminam só no final da gestação. Então, principalmente pulmão, que é, né? Sombra de dúvidas, a maior complicação dos prematuros é a parte pulmonar. Eles são muito imaturos, né? Não conseguem manter o pulmãozinho aberto como o nosso, né? A questão da retina também, né? Existe uma doença que chama retinopatia da prematuridade. Que são alguns vasos sanguíneos dos olhos dos bebês que não terminaram a formação. Então, assim que a gente precisa dar oxigênio, precisa dar alguma medicação, eles são criados de forma errada também, né? Fora o problema de intestino e cerebrais também, né? Mas acho que pulmonar aí é o que pega nossos bebezinhos mesmo. É o principal. Com certeza. A doutora já deu uma pincelada, né? Mas é importante a gente falar aqui sobre o pré-natal e como esse acompanhamento durante a gestação pode ser crucial para evitar o nascimento de um bebê prematuro, né doutora? Então, esse acompanhamento começa logo quando a mulher descobre que está grávida, até o finalzinho dessa gravidez, na verdade até durante o parto, né? Nos primeiros meses depois. Sim, eu diria que inclusive antes da mulher pensar em engravidar, né? Eu acho que quando a gente tem esse pensamento, opa, quero ter um bebê, quando possível, claro, né? Quando você tem esse pensamento, eu acho que já vale a pena, né? Procurar um médico de confiança, um obstetra, é para você se preparar para essa gestação, fazer os exames necessários antes para não ter esses riscos durante a gestação, né? E durante o seu pré-natal, sim, né? Fazer os exames, a gente faz no primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, né? Ter hábitos de vida saudáveis mesmo. Enfim, seguir as recomendações. Eu acho que é o que a gente consegue fazer para prevenir a prematuridade, né? Porque malformação, gemularidade, aí a gente não consegue. Mas em relação à saúde materna, que é o principal aí para a gente reduzir esses dados aí que você deu no início da nossa entrevista. Doutora, quando um bebê nasce prematuro, os cuidados com ele precisam ser diferentes? Os pais precisam estar ainda mais atentos ao desenvolvimento desse bebê? Sim, né? Então, os bebês, assim, quando eles nascem abaixo de 1,8 kg, eles vão ficar na UTI não-natal ou quando a gente tem a unidade de cuidados intermediários, que a gente fala o SIM, né? É justamente para prevenir, para prevenir não, para observar essas complicações que eu comentei, né? E sim, logo após a alta, né? Esses bebês, eles têm uma forma um pouco diferente que a gente olha o desenvolvimento deles, né? Primeiro que é muito importante uma equipe multidisciplinar acompanhando esse bebê, né? A fisioterapia, por exemplo, é o nosso principal aliado aí, né? Eles precisam ser acompanhados ao longo desses primeiros dois anos de vida, né? E os bebês prematuros, eles têm essa característica da gente olhar para eles de uma forma diferente. Então, existe um conceito que a gente fala aí de idade cronológica e idade corrigida, né? A idade cronológica é aquela idade que o bebê tem, né? Então, nasceu, deu 30 dias, ele tem um mês, né? E a idade corrigida é a idade que o bebê deveria ter se ele tivesse nascido no tempo certo. Então, por exemplo, um bebê que nasceu, assim, 32 semanas, né? Que faltava aí dois meses para ele nascer. Então, é um bebê que a gente vai comparar ele com o bebê dois meses abaixo da idade dele. Então, quando ele tiver, por exemplo, quatro meses, a gente vai comparar ele com o bebê de dois meses, por exemplo, né? E a ideia, nesses primeiros dois anos, é a gente correr atrás desses dois meses para ele se desenvolver no tempo certo e quebrar essa barreira. Isso, dos meses que faltaram mesmo. Equilibrar essa idade, esses dois tipos de idade, digamos assim. Isso, exatamente. Tá certo. Doutora, então, cuidados da mamãe, cuidados com o bebê ao longo dos nove meses e essa atenção redobrada caso esse bebê nasça prematuro. É muito importante nós falarmos sobre a campanha, chamarmos a atenção para a prematuridade. Eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre esse tema aqui com uma neonatologista. Doutora, fala pra gente sobre a sua especialidade. A neonatologia, né? Ela é uma subespecialidade da pediatria. Então, eu sou pediatra, depois fiz a formação de neonatologia, né? E é uma... até a gente estava comentando antes, né? Que é uma especialidade que a gente não vê por aí, porque a gente fica escondidinho lá dentro da UTI neonatal mesmo, né? Nossa grande área de atuação é a sala de parto, né? Ali logo que o bebê nasce, dando esses primeiros cuidados quando necessário, né? E esses bebês que ficam ali internadinhos, né? A gente faz o acompanhamento depois, mas você vai achar um neonatologista lá dentro da UTI neonatal mesmo. Não está andando por aí, não. Tá certo. Doutora, foi um prazer conversar contigo. Obrigada pela conversa e pelas explicações. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Achei sensacional estar falando desse tema, né? Como você falou, a gente não vê muito por aí. E muito importante, hoje em dia é um risco de saúde pública mesmo, né? Tá certo. Sobre prematuridade, a entrevistada de hoje foi a médica pediatra e neonatologista, a doutora Tatiane Rota Migliorini. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada.